Quer concorrer a uma cesta especial para o dia dos namorados da loja Naturelli? Pra participar é muito simples, manda o seu WhatsApp para o comando geral no número 99282-2707 Esse é o WhatsApp das promoções do comando geral, todos os dias acontece dentro do Jornal da Band E pra participar é só você mandar sua mensagem com foto e endereço e pronto Concorra a essa cesta especial da loja Naturelli cheia de nutrientes saudáveis pra você Que tal, hein? Uma boa pedida pra esse dia dos namorados pra você presentear quem você ama Manda já o seu WhatsApp agora mesmo e participe dessa super promoção da loja Naturelli com o comando geral Loja Naturelli, a forma natural de ser saudável E pra você que quer conhecer mais da loja Naturelli, são produtos integrais, funcionais, sem glúten, sem lactose e sem açúcar Participe! E se você quer o seu diz que entrega lá na loja, já é o 99224-1412 Loja Naturelli, a forma natural de ser saudável E se você quer o seu alcance feliz bloodstream É muito importante aprendizado? Acho melhor uma oportunidade que você você quer... E entre adultas terminal e a minha vida recursos E a sua puragem inicial,ops ebenfalls muito in this one Eu vou te dar pra você ver E até a sua situação A minha zona Lebensha 삼ass� E seu consultório Amado Tras E aí